Esqueci para botar para gravar. Então, em 2020, nós organizamos um evento de filosofia da matemática e lógica. A gente pretende fazer um próximo aí, mais para frente. Então, é uma pessoa que eu recomendo. Esse tema que o André vai apresentar aqui, nós estudamos num grupo de estudo lá do NUFA, que é o Núcleo de Lógica de Filosofia Analítica, em que o André é o líder. Então, a gente fez um estudo sobre preferências, mais ou menos isso. Um livro que tem a ver com o que vai ser discutido aqui, sobre teoria dos jogos, e algo desse tipo. Então, eu penso que isso aqui vai ser uma introdução, porque aquele livro era bem difícil, vai ser uma introdução aos temas que foram discutidos lá. Então, é isso. Eu desejo um bom curso para todos. E pode mandar abraço, André. Obrigado, Alessandro. Eu queria começar agradecendo o convite. É sempre muito bom estar aqui colaborando com vocês, do NUFIC. E o que o Alessandro falou é verdade. A gente, um tempo atrás, durante a pandemia, a gente fez uma série de reuniões sobre teoria da decisão racional. Naquela época, eu já estava interessado em filosofia da economia. Para fazer um pequeno ajuste, uma pequena correção, na verdade, um curso, tal como eu pretendo trabalhar aqui com vocês, é até mais amplo. Porque eu vou apresentar a correlação entre a economia e a filosofia da ciência. Ou apresentar, pelo menos, os traços gerais da economia, enquanto filosofia da ciência. Essa discussão sobre teoria dos jogos, teoria da decisão racional, é parte, ela constitui uma das abordagens da economia enquanto ciência. Então, hoje, nesse primeiro dia, a gente vai fazer algo mais introdutório, começar como se convém, do começo, fazer uma discussão mais filosófica sobre o que é economia, seja economia enquanto fenômeno, e especialmente economia enquanto ciência, tentar caracterizar essa nossa imagem pública da economia enquanto ciência, e tentar, depois disso, talvez não, certamente nos dois próximos dias, apresentar duas, três, eu acho que já é muito otimismo o meu, abordagens da economia enquanto ciência. Porque a economia, assim como ocorre em outras ciências, como, por exemplo, na física, não é uma ciência unificada, você não tem toda uma comunidade de pesquisadores dentro de um recorte histórico que comungam dos princípios básicos, que compartilham os princípios básicos daquilo que nós chamamos de ciência econômica. Então, ela é muito multifacetada. Até por isso, eu escolhi, é uma questão ideológica mesmo, dar o título do Minicurso de Introdução à Filosofia das Ciências Econômicas, no plural e não no singular. Para espelhar mais, ou para representar mais, o que nós vamos fazer aqui ao longo desses três dias, que é apresentar mais de uma abordagem das ciências econômicas. Então, o primeiro dia é bem introdutório, é mais filosófico, eu acho que, eu creio que os dois próximos dias serão um pouco mais técnicos, especialmente o terceiro, que é quando a gente discutir um pouco sobre a teoria da decisão racional. Eu tinha combinado com o Alessandro que a gente pode fazer algo mais informal, onde vocês podem fazer perguntas a mim na medida que as dúvidas forem surgindo. E, provavelmente, na maior parte do tempo, eu vou estar compartilhando algum material aqui na tela, então, não vou estar vendo o chat ou vocês, mas eu peço para o Alessandro, ou qualquer um dos colegas aqui, para me alertar quando surgirem perguntas no chat. ou coisa do tipo. Então, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas ao longo da minha apresentação. Deixa eu começar aqui. Ah, uma pergunta mais que eu quero fazer, agora na sala a gente tem 19 pessoas, tem alguém da economia aqui? Só para eu ter uma ideia, tem alguém aqui que é da área da economia? Até para eu poder ajustar o discurso. Aparentemente, ninguém é da economia. Ok. O que eu ia dizer, basicamente, se houvesse alguém da economia, mas, obviamente, vale também para os não economistas, é que a gente vai fazer algo que cabe dentro de um curso, de um minicurso de seis horas, de três dias, seis horas, mais ou menos. Então, muitas vezes, o que eu vou apresentar aqui, não só sobre a economia, mas também sobre filosofia da ciência, é uma espécie de caricatura geral, porque é um minicurso introdutório. Então, muitas das coisas que eu vou apresentar aqui são muito mais complexas do que o modo como eu estarei apresentando, e envolve uma série de objeções, críticas. Então, quem é da filosofia já está acostumado com isso, que nada é pacífico em filosofia. Quase nada é consensual. Então, se tratando de um minicurso introdutório, em grande parte, o que eu estou fazendo aqui é uma apresentação panorâmica, e como uma apresentação panorâmica, envolve algumas simplificações. Ok? Então, eu vou começar, pessoal, como eu disse, de uma forma muito introdutória, muito inicial, falando não especificamente sobre filosofia, mas sobre um fenômeno, um episódio histórico da economia recente, que foi a crise econômica que foi disparada em 2008 com o estouro da bolha imobiliária, mercado imobiliário nos Estados Unidos, o epicentro dessa crise foi o mercado imobiliário americano, mas, obviamente, numa economia tão integrada como nós temos hoje, essa crise se espalhou para o resto do mundo rapidamente. Então, quem lembra dessa crise, que ocorreu mais ou menos ali em meados de 2008, lembra? Eu tenho uma memória muito fresca a respeito daqueles meses, porque toda vez que você ligava a TV para assistir o telejornal, só se falava na crise, nos desdobramentos dessa crise. Então, houve uma preocupação muito grande, muito grande, porque inúmeras instituições financeiras que até então tinham imagem de ser bastante sólidas, estavam declarando falência, e, na opinião de muitos especialistas, eu não sou especialista em economia, minha área de formação é filosofia, mas é minha opinião também, se não fosse a gerência, a atuação do Estado, especialmente por meio de políticas econômicas, de diversos governos mundo afora, especialmente dos países desenvolvidos, e também da atuação do Banco Central, com uma política de quantitative easing e tudo mais, aquela crise tinha o potencial de ter se tornado uma grande depressão 2.0. Vocês lembram das aulas de história, o que aconteceu em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, que disparou praticamente uma década de depressão econômica, e acelerou processos políticos que culminaram, entre outras coisas, na Segunda Guerra Mundial. Então, esse processo de 2008, que tinha o potencial de se tornar uma grande depressão econômica, foi freado, em grande parte, pela atuação do Estado, não pela atuação de instituições privadas. Mas, eu não vou discutir o aspecto político que envolve essa crise econômica, o que eu quero conversar com vocês para iniciar esse minicurso, são os aspectos mais metodológicos, científicos, que envolvem essa crise. Uma coisa bastante curiosa, um episódio bastante curioso, que aconteceu meses depois do estouro dessa bolha nos Estados Unidos, foi que a, então, rainha da Inglaterra, rainha Elizabeth, visitou, acho que em novembro de 2008, a London School of Economics, que é uma das maiores instituições de pesquisa e ensino de economia da Inglaterra, e ela se reuniu com vários economistas de peso lá, alguns deles que já ganharam o prêmio Nobel e tudo mais, e ela perguntou a esses caras, assim, olha, isso é terrível, né? Como é que ninguém previu? Como que ninguém viu isso chegar? Então, eu vou até compartilhar a tela com vocês, aí vocês me digam aí se estão vendo o material. Eu fiz um recorte aqui de duas reportagens da época, vocês conseguem ver aí? Sim, sim. Beleza. Então, nessa reportagem, eu acho que essa aqui é uma reportagem do Daily Mail, It's Awful. Why did nobody see it coming? Perguntou a rainha. Por que ninguém viu essa crise chegando? E outra reportagem, que, se eu não me engano, é do New York Times, que retrata, que descreve o mesmo episódio, que a rainha pergunta, por que ninguém viu aquela crise de crédito chegar? Isso aqui, pessoal, não é pouca coisa. Por que não é pouca coisa? Porque se trata de, o equivalente a uma bomba atômica, né? Sendo lançado, sendo detonada no meio do sistema financeiro, que vai se alastrar nos meses seguintes e nos anos seguintes, para outros setores da economia e para outros países também, né? assim, eles ganham escala global. E inúmeros acontecimentos políticos e econômicos que se seguem o ano de 2008 são desdobramentos desse episódio. Então, para efeito de comparação, imagine que a gente esteja tratando de astronomia. Imagine que você tem todo o corpo dos grandes astrônomos trabalhando em forma cooperativa ou não, mundo afora, e eles descobram, somente junto com o restante da população completamente ignorante de astronomia, que tem um cometa gigantesco vindo em direção à Terra. E eles só descobrem quando o cometa já é visível no céu, visível para todo mundo, né? Então, seria um fracasso, assim, retumbante da astronomia. Como é que esses especialistas, com todos os instrumentos que eles têm, com todo o potencial de pesquisa, com todos os recursos que são disponibilizados a eles, não conseguiram ver um cometa desse tamanho chegando em direção à Terra, né? Se aproximando da Terra. Então, isso é o equivalente. O que a rainha da Inglaterra estava perguntando era mais ou menos isso. Vocês têm verba de pesquisa, vocês ganham prêmios Nobel, vocês, enfim, trabalham com modelos matemáticos altamente sofisticados e ninguém percebeu o que estava acontecendo. Vocês só descobrem que isso estava acontecendo no meio da economia global, junto com qualquer cidadão comum, por meio do noticiário, por meio do telejornal, do portal de notícia da internet. Então, isso é muito grave, né? Isso é uma, por assim dizer, uma humilhação da economia, uma humilhação pública da economia enquanto ciência. E é sobre, um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Porque, por exemplo, que a economia, nós temos uma imagem da economia enquanto ciência, ela falha frequentemente em realizar previsões, previsões sobre coisas mais simples, elementares, e previsões sobre eventos econômicos altamente relevantes e complexos e falha frequentemente, né? Nessas previsões. Bem, as ciências naturais não é de toda em toda perfeita. A gente tem uma série de problemas. Ciência, de uma maneira geral, é algo que é um projeto coletivo em construção, né? Em revisão constante. Mas nós somos muito mais otimistas com relação às capacidades preditivas das ciências naturais do que o que acontece nas ciências econômicas. Então, se você pede, por exemplo, para um economista tentar prever a cotação do dólar frente ao real ao final do ano, as respostas vão... não vão ter muito... um padrão muito preciso, né? Então, você facilmente vai perceber que as opiniões divergem fortemente e se aproximam de algum palpite aleatório, um palpite não tão bem fundamentado. Isso caracteriza a ciência econômica, mas quando a gente for discutir em detalhes o que a gente entende por ciência econômica, a gente vê que esse fenômeno, assim, em maior ou menor proporção, também é reproduzido em outras ciências sociais. Então, é um pouco sobre isso que trata esse minicurso. é tentar caracterizar a ciência econômica enquanto tal, é dar as especificidades dela e tentar mostrar quais são as limitações que ela possui e por que a economia é tal como ela é e não de outra forma. Ok? Até aqui. Não sei se tem alguma pergunta. André, tem uma pergunta no chat aí. Professor André, essa dificuldade da economia em prever não seria decorrente das próprias divergências metodológicas? O aspecto metodológico é um deles. Enfim, eu estou de acordo que existem aspectos que são metodológicos, ou seja, eles são constitutivos da própria metodologia econômica que produzem esse efeito, mas tem um outro aspecto que é ontológico. e aí é um dos pontos onde a filosofia pode ajudar a compreender a ciência econômica, que o fenômeno econômico é tal que existe uma espécie de confusão, uma fronteira borrada entre o que é o pesquisador e o que é o objeto de pesquisa. Então, isso tem uma série de consequências de desdobramentos que, em última instância, tem essas implicações com relação à capacidade preditiva da ciência econômica. E, além do mais, o objeto de estudo das ciências econômicas, diferente dos objetos de estudo, em geral, dos objetos de estudo das ciências naturais, esse objeto é um objeto complexo, em geral, são sistemas dinâmicos, cujos elementos desses sistemas são pessoas. Então, isso é o básico das ciências sociais, de maneira geral. Então, os fenômenos estudados pelas ciências sociais, isso inclui as ciências econômicas, em última instância, é a interação entre pessoas. E pessoas, enfim, em princípio, pessoas não se comportam de forma determinística, as pessoas reagem, inclusive, a previsões. Isso torna a tarefa de realizar previsões da economia algo muito mais complexo do que, pelo menos, num certo aspecto, do que no caso das ciências naturais. Então, isso é, eu concordo com a pergunta, isso é parte da resposta, aliás, concordo com a opinião, que já está meio embutida na pergunta, isso é parte da resposta. Existem componentes metodológicos que produzem esse fenômeno, e existem componentes que são ontológicos, são constitutivos dos próprios fenômenos econômicos. E daqui a pouco a gente vai retornar a esse ponto. Beleza. Então, para completar essa introdução, para esse cenário que eu estou descrevendo nessa introdução, eu vou compartilhar aqui com vocês, certamente não vai dar para ler, porque a letra vai ficar muito pequenininha, mas é importante vocês saberem, vocês conhecerem esse material, e eu pedi para o Alessandro compartilhar com vocês depois, aí eu vou ver aqui se vocês conseguem, vocês confirmam aí se conseguem ver esse material também. Deixa eu ver aqui. Eu enviei o material por e-mail. Beleza. Então, vocês têm acesso a esse material depois. A letra vai ficar muito pequena, mas não tem importância, o meu objetivo aqui não é ler esse ensaio, mas é em primeiro lugar, pelo menos nesse momento, é que vocês conheçam, saibam da existência desse ensaio, depois vocês podem lê-lo com calma, é um ensaio extremamente curto, é uma página só, que foi publicada em outubro de 2008 na revista científica renomada Nature, e é um ensaio de opinião sobre a economia. Quem assina esse ensaio é um francês chamado Jean-Philippe Bouchot, creio que francês, que é, enfim, a formação dele é em física, ele é um físico de formação, mas ele trabalha como o que ele chama de rede de pesquisa, de um fundo de investimento, não sei se na França também, mas o Jean-Philippe Bouchot publicou em outubro de 2008, veja bem, para efeito de compreensão, essa matéria que saiu com a declaração da rainha da Inglaterra era de novembro de 2008, eu acho que o estouro da bolha foi meados de 2008, então você tem esse ensaio na Nature publicado em outubro de 2008, a declaração e a reunião lá da rainha da Inglaterra com os economistas da London School of Economics, ocorrendo em novembro, então eles estavam falando e escrevendo sobre isso ali no epicentro da crise econômica, e o Jean-Philippe Bouchot escreve esse ensaio extremamente interessante para os propósitos do nosso minicurso, porque nesse ensaio ele faz uma crítica à economia enquanto ciência, comparando a economia, a postura metodológica da economia, dos economistas, com a metodologia e a postura dos físicos, ele usa, obviamente, os físicos como exemplo, porque é a área de formação dele, mas a gente poderia estender isso para outras ciências naturais, assim, o tátis mutandis, o que o Jean-Philippe Bouchot fala aqui é dessa, enfim, em primeiro lugar ele inicia falando dessas diferenças de potencial explanatório e preditivo das ciências econômicas e da física, e outra coisa que ele critica aqui é a postura que os economistas têm com relação aos axiomas, aos postulados, aos princípios fundamentais da economia, então ele, claro que ele dá uma romanceada também na imagem que ele faz da física e das ciências naturais de uma maneira geral, a coisa não é tão assim do jeito que ele faz, é um pouco mais complexo, como eu disse, eu vou fazer algumas simplificações aqui, mas ele fala que os economistas têm uma postura, enfim, eles assumem uma postura mais dogmática com relação aos princípios fundamentais da economia que não existe nessa mesma proporção no caso das ciências naturais, que os cientistas naturais estão mais dispostos a rever esses pressupostos mediante evidências empíricas contrárias do que o caso dos economistas, então os economistas fazem ajustes aqui e ali nos modelos matemáticos que eles usam, mas quase nenhum economista está disposto a mexer em alguns pressupostos básicos daquilo que a gente chama de ortodoxia econômica. Essa ortodoxia econômica foi gestada por aquilo que a gente chama de economia clássica, o liberalismo clássico, a economia neoclássica do século XIX e, mais recentemente, por aquilo que a gente chama de neoliberalismo ou a escola monetarista de economia. Que visão ortodoxa é essa da economia? é a ideia de que as teorias econômicas são sobre agentes racionais ideais, então os modelos econômicos assumem uma posição de racionalidade ideal desses agentes econômicos, eles assumem em maior ou menor grau essa hipótese da mão invisível lá do Adam Smith, a ideia de que os indivíduos, cada um tomado isoladamente agindo de forma auto-interessada produz no âmbito coletivo o melhor para a sociedade, então todo mundo está agindo individualmente de forma auto-interessada, mas a interação dessas decisões auto-interessadas produziria o melhor efeito, o melhor resultado para a sociedade como um todo, então isso é outro pressuposto não questionado, pelo menos internamente, à ortodoxia econômica, existem economistas não ortodoxos que criticam esses postulados, mas essa crítica é feita de forma muito marginal, ela não é incorporada à tradição econômica predominante. E um terceiro pressuposto é a ideia dos mercados eficientes, ou de equilíbrio de mercado, a ideia de que os preços no mercado competitivo, eles correspondem, eles representam fielmente as informações disponíveis a respeito dos bens e dos serviços negociados nesse mercado. Então, esses são alguns dos pressupostos básicos dessa ortodoxia econômica, mas veja bem, todos esses pressupostos, ou contra todos esses pressupostos, há um caminhão de evidências empíricas, e para aqueles que não há simplesmente evidências empíricas, tem um outro problema, é que eles não são pressupostos estritamente econômicos, eles são pressupostos, alguns deles até metafísicos, ontológicos, eles assumem uma posição sobre aquilo que é a natureza humana, mas isso é muito estranho, como é que a economia, enquanto ciência econômica, que consolidou a imagem de ser uma ciência árida, que tem modelos matemáticos, que tem análise estatística e tudo mais, e que, pelo menos, parte dos economistas vende esse conhecimento como um conhecimento estritamente técnico e neutro, eles constroem esses modelos matemáticos assumindo pressupostos que não são pressupostos estritamente econômicos, que não são baseados, não estão fundados nos dados empíricos, mas são teses muito gerais, às vezes até mesmo filosóficas sobre o comportamento dos agentes, sobre a natureza dos agentes econômicos, dos seres humanos, e também pressupostos ou concepções específicas de racionalidade, de uma racionalidade instrumental e assim por diante. Ok? Está claro até aqui? Beleza, pessoal, eu vou continuando, na minha explanação, mas, como eu disse, vocês podem me interromper a qualquer momento. Então, o que o Jean-Philippe Bouchot propõe nesse ensaio? Ele é altamente crítico nesse ensaio e ele diz, olha, a economia precisa de uma revolução científica, esse é o título do ensaio dele. Os economistas precisam ser mais críticos com relação a esses pressupostos, a esses axiomas da ortodoxia econômica, e precisam levar mais a sério os resultados empíricos que contrastam ou que entram em choque com esses pressupostos. E é um pouco sobre isso que a gente vai fazer aqui, ao longo desses três dias. A gente vai tentar dar uma caracterização da ciência econômica, oferecer as particularidades que a ciência econômica possui e que explicam, por exemplo, esse grau inferior de sucesso preditivo comparativamente às ciências naturais e tentar mostrar, por exemplo, oferecer uma visão crítica desses pressupostos que a ortodoxia econômica costuma aceitar, costuma endossar. Beleza? Eu vou compartilhar aqui com vocês um outro material que agora eu vou deixar um pouco de lado a discussão específica sobre a economia enquanto ciência e falar um pouco sobre a filosofia da economia. E a gente pode situar o que a gente vai fazer a partir de agora. Deixa eu ver aqui. Esse quadro que eu vou compartilhar agora, também o Alessandro deve ter enviado aí para vocês por e-mail. Vocês conseguem ver aí? Alessandro, dá para ver? Daciana, está tendo uma obra aqui, eu estou ficando com o telefone mudo, tá? Ah, não, sem problema. Então, o que a gente chama de filosofia da economia? Bem, eu parto aqui de um pressuposto, de uma compreensão de filosofia como um estudo de fundamentos. Então, filosofia em um momento ou outro, em um grau ou outro, é estudo de fundamentos de algum fenômeno ou de alguma área do conhecimento. Então, assim como, por exemplo, a filosofia da matemática é, em grande parte, em grande medida, estudo de fundamentos da matemática enquanto área de investigação, área de conhecimento, ou fundamentos da própria realidade matemática, então, a gente pensa nesse caso numa ontologia da matemática e assim por diante. Assim como também, por exemplo, pega o caso da filosofia política é um estudo de fundamentos do fenômeno político, a filosofia da economia vale, ou para a filosofia da economia vale a mesma coisa. Então, a filosofia da economia pode ser entendida como um estudo de fundamentos tanto da economia enquanto ciência quanto da economia enquanto fenômeno. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, dessa distinção de que há uma espécie de ambiguidade no termo economia, na expressão, na palavra economia. Mas, se eu quiser oferecer um recorte geral das áreas de investigação daquilo que a gente chama de filosofia da economia, eu faria esse recorte em termos de três grandes áreas de estudo de fundamentos. Então, a gente tem aquilo que a gente chama de fundamentos teóricos da economia e o que seria basicamente isso? Seria o estudo dos fundamentos da teoria econômica e da realidade que ela descreve. Então, por exemplo, o Alessandro no início da apresentação falou do nosso estudo de teoria da decisão racional. Por que a teoria da decisão racional é uma área de interesse da filosofia da economia? Porque, se a filosofia da economia, melhor, se a economia estuda determinados fenômenos que, em última instância, envolvem interação entre seres humanos, então, é importante para a filosofia da economia e para a economia enquanto ciência saber ou entender como seres humanos ou seres racionais tomam decisões. Então, eu estou pensando em perguntas como essas que estão aí no quadro, como indivíduos racionais tomaram, perdão, tomaram, tomam decisões em situação envolvendo risco, incerteza, ou como indivíduos racionais tomam decisões envolvendo situação de interação estratégica, e como indivíduos racionais tomam decisões coletivas, e assim por diante. você também pode ter um estudo de fundamentos da própria realidade econômica, então, isso está no escopo daquilo que a gente chamaria de uma ontologia da economia, então, o interesse, nesse caso, é pelo estatuto ontológico das instituições, dos fenômenos econômicos, o interesse sobre como operam relações causais dentro de fenômenos econômicos, enfim, sobre se há ou não leis da economia e qual é a natureza dessas leis, se elas são análogas às leis naturais, às ciências naturais, que são supostamente descobertas por nós e não criadas por nós, ou se as leis da economia são produtos de acordos de convenções humanas e assim por diante. Então, tudo isso diz respeito aos fundamentos teóricos da economia, da filosofia, que caracteriza pelo menos uma área de investigação da filosofia da economia. Mas existe também um interesse pelos fundamentos metodológicos, e quando a gente está falando de recursos, de instrumentos para a produção do conhecimento econômico. Então, toda a investigação de fundamentos metodológicos dentro da filosofia da economia vai ser alocada em relação com a filosofia da ciência, com a epistemologia, ou seja, como os economistas produzem conhecimento econômico, como nós justificamos as nossas afirmações em economia. Existe um terceiro aspecto fundamental que diz respeito às implicações morais e políticas e coletivas, sociais, dos eventos econômicos. Então, aí, é uma área de investigação que guarda uma relação, que dialoga com a ética, com a filosofia social, a filosofia política e assim por diante. Então, certamente, vocês já ouviram, esse é um debate muito quente hoje em dia, especialmente num mundo que é bastante polarizado politicamente, sobre o âmbito de atuação do Estado, se o Estado deve ou não ir até onde ele deve interferir na economia, quais as relações mútuas, as implicações mútuas que há entre o nosso regime econômico, o nosso sistema econômico e a democracia de que modo uma coisa impacta na outra e assim por diante. Discussões também sobre as responsabilidades morais dos agentes econômicos, sobre se a ciência ou se é possível uma ciência econômica livre de valores e assim por diante. Então, de maneira geral, de maneira bastante panorâmica, toda a pesquisa em filosofia da economia pode ser alocada em uma dessas três linhas de investigações de fundamentos teóricos, metodológicos ou éticos, sociais. O foco dessa disciplina aqui vai ser nos aspectos metodológicos, então, o nosso diálogo primordial, principal, vai ser com a filosofia da ciência, então, a gente vai estar preocupado em primeiro lugar, em primeiro lugar, que eu digo porque não vai ser exclusivamente com isso, aqui e ali a gente pode tocar em outras questões de natureza ontológica, de natureza moral, mas o enfoque principal vai ser no aspecto metodológico, ou seja, numa tentativa de caracterizar a economia enquanto ciência, ok? Deixa eu ver aqui, eu vou só compartilhar com vocês um outro material, e aqui eu vou sossegar nessa troca de tela, porque eu tenho uns slides aqui para orientar a minha apresentação. Opa! Ok, estão vendo? Está visível aí para vocês? Sim. Beleza. Então, o meu objetivo para hoje é dar uma caracterização geral da economia enquanto ciência, então eu vou tentar mostrar quais são as particularidades da economia enquanto ciência e daquilo que eu estou chamando de uma imagem pública da economia, então nós publicamente reconhecemos a economia como uma das ciências, uma forma de ciência social, então eu vou dar uma caracterização bastante geral dessa imagem da economia enquanto ciência e isso já vai preparar o terreno para eu apresentar algumas abordagens metodológicas, enfim, destacáveis dentro das ciências econômicas e mostrar os pontos fortes e os pontos fracos dessas abordagens. Duas que eu certamente devo apresentar aqui é que eu vou chamar de denimodel, modelo nomológico dedutivo em ciências econômicas que tenta explanar os fenômenos econômicos por meio de supostas leis da economia e o outro modelo é o que está fundamentado na teoria da decisão racional, aquele que não pressupõe a existência de leis da economia mas tenta modelar decisões econômicas de agentes racionais com base em razões o que a gente chama de razões para agir beleza? Então, o primeiro ponto eu já antecipei um pouco isso é que a palavra economia é ambígua em língua portuguesa se nós temos um único termo a palavra economia para dizer mais de uma coisa isso não acontece em todas as línguas por exemplo no inglês você tem a palavra economy que é usada para falar da economia enquanto fenômeno e tem a palavra economics para falar da economia enquanto ciência isso aqui é muito importante porque quando a gente está falando da economia enquanto fenômeno a gente está falando de uma parte da realidade social então a parte do mundo e ela é uma subparte daquilo que a gente chama de realidade social enquanto que a economia enquanto ciência ela está lá no rol das áreas de investigação que são feitas são práticas humanas assim como tem a sociologia as ciências políticas a física a química a geologia e assim por diante então o que é a economia enquanto fenômeno quando a gente fala de economia enquanto fenômeno a gente pode falar no sentido mais específico que é aquilo que em geral a gente entra em contato quando a gente lê o portal de notícias as notícias econômicas do portal de notícias assiste o noticiário econômico no telejornal que é um agregado de processos de produção de trocas e consumo de bens e serviços então é isso que está em jogo quando eu falo por exemplo que a economia brasileira cresceu 3% nos últimos 12 meses então eu estou falando de um agregado de um conjunto enorme de trocas comerciais de atividades produtivas de consumos de bens e serviços dentro de um certo certa porção territorial que é o Brasil mas em ciências econômicas na ontologia da economia a gente fala dos fenômenos econômicos de uma forma um pouco mais abstrata um pouco mais geral a gente fala dos fenômenos econômicos com qualquer qualquer processo de tomada de decisão envolvendo escassez então veja bem isso obviamente envolve tudo que foi dito no primeiro tópico da produção trocas comerciais consumo de bens e serviços e assim por diante mas envolve muito mais coisas o que eu estou chamando de escassez ou contexto de escassez aqui a ideia básica é que a gente dispõe de uma certa quantidade de recursos por menor que seja essa quantidade de recursos ou maior que seja essa quantidade de recursos a gente tem recursos sempre limitados eles não são finitos para atender preferências desejos objetivos que são potencialmente limitados então o seu salário por maior ou menor que seja ele não é infinito mas você tem desejos e preferências potencialmente infinitas para realizar com esse salário limitado isso vale para questões monetárias como o que eu vou fazer com o meu salário o que uma empresa vai fazer com o fluxo de caixa dela mas vale também para coisas muito mais abstratas por exemplo como eu lido com o meu tempo então bem que dinheiro diz respeito à economia de interesse dos economistas impostos consumo isso parece meio óbvio mas pensar no tempo como um fenômeno econômico não é tão óbvio assim não é tão senso comum assim mas nessa perspectiva o tempo a gestão do tempo também é um fenômeno econômico então veja bem eu não sou um sujeito imortal o dia não tem infinitas horas então nós temos uma quantidade de tempo limitada e tempo também é um recurso que nós usamos e gastamos em toda atividade que nós realizamos então toda vez que eu dedico uma hora do meu dia a uma certa atividade é uma hora a menos que eu tenho para dedicar em outras atividades então essas duas horas que vocês vão passar aqui hoje são duas horas que vocês dedicam a aprender um pouco mais sobre filosofia da economia e são duas horas a menos para você fazer uma série de outras coisas na vida de vocês como estudar sei lá física matemática estudar sei lá ou fazer alguma atividade de lazer assistir um filme estar na companhia das pessoas que vocês amam e assim por diante então lidar com o tempo é também um fenômeno econômico nesse aspecto porque você está gerindo você está gerenciando um recurso que é escasso então todo fenômeno que envolve a gestão de um recurso escasso é um fenômeno que pode ser lido a partir da ótica da economia um fenômeno econômico bem e o que é a ciência econômica nesse sentido é toda a área de investigação o campo de estudo que estuda esses fenômenos que tem interesse que tenta explanar esses fenômenos e o comportamento dos indivíduos dentro desses fenômenos então estudo de como os indivíduos instituições tomam decisões em contexto de escassez então pode ser indivíduo no sentido estrito da palavra pessoas ou podem ser instituições empresas governos e assim por diante então esse minicurso é em primeiro lugar como eu disse já anteriormente um minicurso sobre a economia enquanto ciência mas obviamente como a gente não tem como caracterizar uma ciência sem em algum momento falar do objeto de estudo dessa ciência então em um momento ou outro a gente também vai tentar dar uma caracterização ontológica da economia a economia enquanto fenômeno mas isso é colateral isso é para tentar oferecer um quadro geral da economia enquanto ciência beleza? ok então o que que forma o que que compõe as bases de compreensão da economia enquanto ciência? e essas bases são as bases públicas aqui eu estou eu estou falando da imagem senso comum da economia enquanto ciência então o que que em geral se vocês pensarem na economia enquanto ciência o que que em geral vem à mente? quais são as características que a economia possui para que vocês afirmem não de fato a economia é uma ciência eu estou listando algumas características aqui nesse nos próximos slides porque são as características mais comumente mencionadas mas veja bem nenhuma dessas características é livre de polêmica de debate teórico filosófico ao redor delas então todas elas aqui são questionáveis em maior ou menor grau então o primeiro aspecto que a economia tal como nós a conhecemos hoje possui que enfim confere a ela uma certa imagem de ciência é que as teorias econômicas contemporâneas elas são altamente matematizadas e quando eu estou falando de matemática aqui como eu menciono no slide isso vai muito além da matemática financeira não estou falando só de probabilidade de juro composto por exemplo que envolve o financiamento que você faz do seu apartamento junto ao banco vai muito além então a teoria econômica contemporânea usa matemática altamente sofisticada nos modelos matemáticos eu menciono o teorema do ponto fixo da topologia que é utilizado na teoria do equilíbrio geral você tem algumas noções e operações de teoria dos conjuntos para tratar escolha social probabilidade estatística na econometria em verdade econometria aquilo que a gente chama de econometria é nada mais nada menos do que probabilidade estatística aplicada aplicadas a economia então o corpo de conhecimento matemático que é utilizado dentro dos modelos das teorias econômicas é bastante amplo bastante amplo e como eu disse muito vai muito além de juro composto de probabilidade de porcentagem e coisas que são introduzidas em matemática financeira então a gente não concebe a ciência econômica contemporânea sem matemática assim como a gente não concebe a física a química até mesmo a biologia hoje em dia sem uma boa dose de matemática a matemática se tornou a linguagem a partir da qual os economistas constroem suas teorias e seus modelos André Oi de teoria de conjuntos o que o pessoal pega? a questão é porque eles usam por exemplo existem alguns elementos de produto cartesiano que envolvem interação escolhas coletivas então o que é uma escolha social? uma escolha social é uma escolha onde você tem um grupo de pessoas conjuntamente tomando uma decisão imagine por exemplo uma eleição uma eleição é mais ou menos isso aliás não é mais ou menos isso é isso você tem um conjunto de pessoas onde a somatória dos votos de cada uma dessas pessoas vai produzir o resultado final então o resultado final não é a escolha de um único indivíduo mas de um conjunto de indivíduos e essas decisões desse conjunto de cada elemento desse conjunto de indivíduo opera interagindo de acordo com determinadas regras então por exemplo a regra que que produz o resultado final de uma eleição para presidente é diferente da regra que produz o resultado final da eleição para deputado por exemplo quando esses caras esses teóricos da escolha social estudam essas decisões eles pensam também como essas decisões interagem internamente de modo a produzir o resultado final então por exemplo o produto cartesiano é algo que ajuda a entender como para a par dois indivíduos daquele grupo interagem e aí você tem uma tradução uma compreensão melhor de como o resultado final vai ser produzido mas isso é só um exemplo bem elementar tem uma pergunta aí no chat do José Henrique quando se fala de linguagem o léxico e a semântica também poderiam configurar elementos distintivos eu não sei se eu entendi a pergunta se ele puder explicar um pouco mais quando você falou a respeito da linguagem para a economia você citou a linguagem matemática de operações lógicas no caso que não seria exclusivamente um elemento só da economia mas ele é um aspecto ele tem um aspecto muito importante mas eu digo no sentido da construção da argumentação através de elementos linguísticos puros da língua da palavra e se a a economia teria essa característica de como por exemplo vamos dizer assim do direito das ciências jurídicas se a economia poderia ser tratada da mesma forma se o há uma linguagem própria mas através da linguística pura e se podemos falar também na questão de sentido da estrutura de palavras mas acho que isso aí já envolveria talvez abordagens diferentes para explicar o mesmo fenômeno econômico não sei se eu fui claro não sei se fez sentido o que eu disse não eu não sei se eu entendi bem mas talvez seja ignorância minha desses aspectos linguísticos eu não sou não sou versado na área mas assim o fato é que nossas teorias de uma maneira geral não só científicas as não científicas também se não a teoria filosófica enfim ela é um construto linguístico então você só pode construir uma teoria e expressar comunicar informar transmitir essa teoria por meio de linguagem então algumas dessas teorias prescindem algumas dessas teorias não dependem da matemática outras dependem fortemente da matemática uma característica das ciências contemporâneas daquilo que nós entendemos por ciência na contemporaneidade é que elas são formalizadas elas são estruturadas matematicamente então claro que existe um aspecto conceitual dentro das teorias econômicas que envolvem definições de conceitos técnicos da economia que essas definições não dependem de matemática muitas delas inclusive tem aspectos fortemente filosóficos vou poder falar sobre isso mais à frente mas quando eles tentam tratar os dados que são produzidos pela observação de fenômenos econômicos esse tratamento em geral é um tratamento matemático então há uma interação dessas definições desses pressupostos técnicos perdão desses pressupostos fundamentais da teoria econômica e eles não são matemáticos às vezes como eu disse eles são muito mais filosóficos mas eles são tratados dentro de um modelo que é matemático então pense por exemplo a diferença entre preço e valor a diferença entre preço e valor são dois termos técnicos da economia a definição e o modo como eles diferenciam preço e valor preço como sendo uma espécie de qualidade perdão uma propriedade quantitativa de bens e serviços enquanto o valor sendo uma qualidade subjetiva o primeiro é objetivo ou seja é intersubjetivo ela é acessível a todos o preço de um bem ou de um serviço no caso do do valor que aquele bem e serviço tem é descrito como algo subjetivo ele vai variar de sujeito para sujeito então você tem definições de termos que são termos conceitos técnicos da teoria econômica que tem componentes filosóficos fortes mas quando você vai importar isso para dentro do modelo quando você vai lidar com preços específicos dentro do mercado etc e tal esse tratamento é um tratamento matemático então é essa característica que está em jogo aqui a ideia de que não os matemáticos perdão os economistas hoje em dia não fazem economia sem matemática na grande maioria deles eles dependem eles utilizam uma matemática robusta muita matemática dentro dos seus modelos era isso agora questões de léxico de esses aspectos mais linguísticos talvez por ignorância minha não saberia explorar bem talvez não consiga responder a sua pergunta não tá bom professor agradeço eu que agradeço então vamos pro deixa eu só dar uma olhada no horário que se não vou me perdendo aqui beleza um segundo aspecto dessa imagem da economia enquanto ciência é que frequentemente os economistas falam em leis da economia embora hoje os próprios economistas tenham uma visão muito mais crítica com relação a essa ideia de leis da economia mas durante uma parte relevante da história do pensamento econômico especialmente ao longo do século XIX havia uma compreensão de que essas leis da economia seriam análogas às leis da natureza então pense na na enfim nas leis da natureza pense numa lei muito básica que todo mundo conhece ela minimamente que é a lei da gravidade né então o que que acontece então você tem corpos enfim ao redor da terra a terra tem um centro de gravidade e não importa o que essas pessoas que esses corpos o modo como esses corpos se movimentem você tem pense no caso do comportamento humano né que é supostamente dotado de livre arbítrio vocês estão me ouvindo? sim estamos sim perdão tive a impressão que tinha caído aqui então ainda vem dois slides estava sim beleza então pense no comportamento humano que é supostamente dotado de livre arbítrio e tudo mais então a gente decide como decide por realizar ou não realizar uma certa ação e tudo mais então a gente tem uma ideia de que o nosso comportamento é em pelo menos em alguma medida voluntária então eu decido se eu permanecer sentado ou me levantar eu decido se arremesso uma pedra ou não mas uma vez que existe uma coisa que é a lei da gravidade presente na natureza as consequências dessa minha decisão são involuntárias então eu posso decidir jogar arremessar uma pedra do alto de um prédio mas eu não decido se essa pedra vai cair de forma ou vai se movimentar de forma acelerada na direção do centro da terra ou se ela vai se movimentar de forma espiral ou se ela vai subir isso não está sobre a minha sobre o meu poder porque a minha decisão voluntária se subordina a leis da natureza e produz consequências que são involuntárias eu não decido sobre elas a ideia pelo menos de parte da teoria econômica foi muito presente na economia neoclássica no século XIX é que a economia também possui leis e que essas leis não são produtos de meros acordos humanos que os economistas descobririam essas regularidades nos fenômenos econômicos e que basicamente não importando como os agentes econômicos se comportem esse comportamento que é consciente e voluntário dos agentes econômicos produziriam consequências involuntárias consequências que são determinadas pelas leis econômicas e não pelos desejos e as vontades dos indivíduos em particular então eu menciono o caso da lei de oferta e demanda que talvez seja a mais célebre mas também tem outras porções do conhecimento produzido nesse período do pensamento econômico como a teoria quantitativa da moeda que não leva o nome de lei mas assume também essa relação entre comportamento voluntário produzindo consequências involuntárias bem como eu disse todas essas cláusulas todos esses critérios essas características possuem um caminhão de crítica com relação a elas então o que o debate em torno desse ponto dois aqui é se as leis da economia são de fato leis autônomas leis independentes dos agentes econômicos ou se são os agentes econômicos que constroem essas leis pelo menos durante um certo período da história do pensamento econômico muitos economistas pensavam nas leis da economia de forma análoga às leis das ciências naturais e pelo menos em termos ideológicos essa visão da economia ainda tem um espaço relevante no imaginário popular é a ideia básica de que a economia é assim porque é assim que funciona a economia nós não temos muito poder sobre modificar o nosso sistema econômico porque ele é produto de relações causais que não são escolhidas por nós então é fácil perceber também que esse tipo de discurso ele é pró status quo né então quem se beneficia quem está no topo da cadeia econômica em geral tem uma tendência a assumir mais essa o compromisso com essa segunda característica porque ela oferece um argumento um recurso para dizer as coisas são assim porque são assim porque nós não escolhemos elas são assim independente das nossas escolhas então obviamente isso tem um efeito positivo para quem está vencendo o jogo econômico mas enfim o que me interessa aqui não é tanto as questões políticas envolvidas mas essa ideia de que supostamente haveriam leis da economia então isso também constitui e compõem ajuda a formar o nosso imaginário da economia enquanto ciência o terceiro aspecto esse aspecto é importantíssimo é a ideia de que há ciências econômicas gostando ou não faz uso de um volume massivo de dados empíricos não existe economia tal como nós praticamos a economia hoje sem o estudo empírico e isso obviamente está lá na alma das ciências naturais não existe ciência não existe física não existe química biologia astronomia geologia sem dados empíricos independente de dados empíricos se a economia não fizesse uso desse volume todo de dados empíricos a economia seria mera análise conceitual seria algo muito próximo do que nós entendemos como filosofia da economia ou economia política inicial do século 18 e assim por diante então tem esse componente empírico forte isso também molda forja a nossa imagem da economia enquanto ciência e a quarta característica que eu quero chamar a atenção aqui essa característica também é altamente polêmica assim como a que dizia a respeito a existência de leis da economia é que existe um discurso veja bem pessoal eu não estou assumindo o compromisso com isso eu estou dizendo que essas coisas influenciam o nosso imaginário da economia enquanto ciência existe um discurso de existência de um pretenso paradigma em economia então quando a gente pensa esse HPE aí do slide é a história do pensamento econômico quando a gente pensa na história do pensamento econômico no modo como ela como essa história é ensinada existem duas abordagens gerais uma abordagem apresenta essa história do pensamento econômico em termos de um progresso científico e isso é uma abordagem positivista da economia e a outra abordagem pensa nessa história do pensamento como uma espécie de diálogo entre comunidades acadêmicas mais ou menos independentes é claro que elas guardam correlações entre elas mas elas funcionam também cada um a seu modo com pressupostos específicos e assim por diante então nessa abordagem em termos de progresso científico existe uma visão de que ideias econômicas teorias métodos econômicos são superados por outros que talvez tenham um poder explanatório melhor e assim por diante ou que tenham sucesso de aplicação maior então a ideia é de que por exemplo quando você pensa nesses termos é de que a queda do muro de berlim e o fim da união soviética funcionaria como uma espécie de evidência empírica de que o comunismo o socialismo a compreensão de economia de relações sociais que o comunismo e o socialismo tentavam expressar foram refutados empiricamente então eles pensam nessas experiências historicamente determinadas como provas de sucesso ou insucesso ou fracasso desses modelos dessas teorias dessas ideias econômicas e na medida em que essas coisas vão acontecendo ao longo da história você vai substituindo modelos teorias métodos por outros supostamente mais eficientes já em termos dessa abordagem via comunidades acadêmicas a compreensão é relativamente aliás é substancialmente diferente a ideia é que essas teorias esses conceitos esses métodos econômicos esses diferentes modelos métodos teorias elas vão conviver entre si por quê? porque não existe um paradigma dominante nesse caso essas ideias esses conceitos eles vão ser melhor ou pior aplicados dependendo de contexto histórico então todas essas escolas econômicas tiveram maior ou menor grau de sucesso falharam e foram bem sucedidas em diferentes contextos da história então é muito fácil você pegar para cada uma dessas escolas de pensamento econômico e apresentar algum contexto de aplicação onde ela falhou e também apresentar algum contexto de aplicação onde ela foi bem sucedida por quê? porque essas ideias não são verdades universais elas dependem do contexto histórico de aplicação isso é uma característica também dessa compreensão das comunidades da história do pensamento econômico em termos de comunidades acadêmicas é que as teorias econômicas as teses econômicas não são verdades universais elas dependem de contexto histórico de aplicação mas o que que esse ponto quatro o que que eu quero chamar atenção desse ponto quatro é que a narrativa que venceu não foi a das comunidades acadêmicas a narrativa que venceu foi a do progresso científico é essa narrativa que é fortemente ensinada nos departamentos de economia a ideia de que existe algum critério de refutação de um modelo econômico de uma ideia econômica de um método econômico e priorização de outro e substituição de um pelo outro gerando uma espécie de progresso científico em economia André tem uma pergunta aí no chat os dados empíricos das ciências econômicas influenciam no direcionamento desses paradigmas e quais deles e quais desses dados e quais deles esses dados mais se inclinam acho que deles aí é os paradigmas quais deles discussão final quais deles e quais deles esses dados mais se inclinam ah ok então relembrando o ensaio lá que eu mencionei da Nature assinado pelo francês lá o Jean-Philippe Bouchot a crítica que ele fazia a ortodoxia econômica e essa essa ideia dele de que a economia precisa de uma revolução científica tem um pouco a ver com isso que está sendo esse ponto que está sendo mencionado na pergunta é claro que os dados empíricos vão ter importância para as afirmações dos cientistas para enfim para avaliação desses modelos desses métodos dessas teorias econômicas o problema é que parte desses modelos parte do que constitui esses modelos essas teorias são teses que não são empiricamente testáveis são pressupostos como eu disse muitas vezes filosóficos então eles fazem ajustes aqui e ali quando o modelo não cospe o dado que está lá na realidade então existe um conflito entre o que o modelo está dizendo o que o modelo está prevendo e o que está de fato acontecendo na realidade mas em geral os ajustes são feitos muito mais nos aspectos formais matemáticos enfim do que mexer no núcleo duro que são as teses muitas vezes filosóficas metafísicas pressupostas pelo modelo então como eu mencionei no início da minha apresentação teses a respeito do da da concepção de racionalidade dos agentes econômicos a hipótese da mão invisível essas coisas quase nunca são tocadas mesmo diante de evidências empíricas contrastantes isso é um dos problemas que o Jean-Philippe Bouchot mencionou na economia comparativamente a outras ciências especialmente as ciências naturais e por isso que ele acha que a economia precisa de uma revolução científica para ter uma postura menos dogmática com relação a esses pressupostos para fazer esses pressupostos inclusive esses pressupostos se tornarem mais como eu diria suscetíveis a revisões com base em dados empíricos contrastantes não sei se minha fala responde a pergunta mas se eu entendi é mais ou menos isso ok então 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 vamos lá só revisando aqui essas quatro cláusulas esses quatro critérios que André alguém quer fazer uma pergunta levantou aqui a mão pode falar acho que é Vinícius Vinícius só uma pergunta ali na naquele último ponto que era sobre a abordagem em termos de progresso científico que tu botou entre conchetes e positivista é uma pergunta bem geral mesmo de já que tu usou essa palavra progresso aqui a pergunta é de que como é que seria a noção de progresso em economia porque tem essa noção mais comum de progresso assim no nosso imaginário nas ciências naturais que é de que vai respondendo perguntas né tem várias questões dentro da física da química e a evolução e o progresso que se dá nessas áreas é a partir de resposta dessas perguntas uma noção diferente que a gente pode usar de progresso de progresso na filosofia de progresso na epistemologia na metafísica seria de entendimento de certos conceitos entendimento do conceito de conhecimento eu entendi progresso no entendimento de do conceito de justificação aí a minha pergunta é qual que seria uma noção vigente ou quais seriam as noções vigentes de progresso nas ciências econômicas pô excelente pergunta eu poderia mencionar dois como eu disse a coisa é mais complexa então envolve muito mais fatores mas pra enfim um ponto de partida pra responder essa questão que é uma excelente pergunta não é o aspecto mais estritamente científico da economia que é esse propósito explanatório então progresso científico seria poderia ser avaliado em termos de uma melhoria na capacidade de predição de eventos econômicos então quanto mais sucesso em prever resultados econômicos em antecipar eventos econômicos isso seria um indicador de progresso científico ou de eficiência de uma teoria de um modelo comparativamente a outro mas existem outros parâmetros que você pode usar pra falar de progresso científico em economia que são parâmetros mais eu diria mais pragmáticos que tem mais a ver com a economia enquanto fenômeno a ideia de que por exemplo um modelo econômico que seja capaz ou um regime econômico que seja capaz de ampliar substancialmente a eficiência produtiva que melhor indicadores econômicos como PIB DH enfim coisas desse gênero seria um indicador também de progresso científico então por exemplo muitas pessoas dizem que o modelo de produção capitalista ele representa um progresso em termos comparativamente por exemplo ao modelo feudal eles justificam isso com base em produtividade olha você pega a mesma quantidade de recursos eficiência aplicada à produção você tem uma mesma quantidade de recursos a capacidade de produzir muito mais bens então economia não é sobre gestão de recursos escassos então se você usando a mesma quantidade de recursos por exemplo a quantidade de tempo de produção de trabalho a mesma quantidade de matéria prima você conseguir produzir muito mais bens do que um outro modelo de produção então você tem um parâmetro de comparação aí com relação ao outro mas isso aí são mais de práticas econômicas quando a gente fala de teorias científicas propriamente dita em geral o que se menciona são a capacidade preditiva de realizar previsões de eventos econômicos mais ou menos isso mas enfim eu estou dando uma caracterização daqueles tentando reproduzir aqui os argumentos de quem defende essa abordagem em termos de progresso científico mas isso é altamente controverso eu mesmo tenho uma série de de problemas com relação a essa imagem da economia beleza beleza obrigado só mais uma questão só um falou rapidinho como tu falou ali sobre que a gente tem um poder a gente os cientistas econômicos podem ter uma noção de progresso mas essa noção de progresso seria mais da economia enquanto fenômeno né acho que tu teria um modelo um regime que pode ampliar a eficiência produtiva do PIB ou do IDH isso só para contrastar essa noção com aquela com o primeiro o primeiro tópico ali da da abordagem em termos de progresso científico positivista que é a visão de superação entre ideias teorias e métodos por mais que se fale em um modelo mais eficiente ainda assim não seria essa esse primeiro tópico aí de que tu supera um modelo em comparação com o outro porque ainda vai dependendo do contexto em que esse modelo está sendo operado perfeito perfeito é essa é uma das minhas críticas concordo inteiramente com você você não tem como avaliar isso em termos absolutos porque isso depende do contexto de aplicação então se em determinado contexto e você pode em geral eles avaliam nesses termos né porque você não em geral você não coloca os dois regimes para operar simultaneamente dentro do mesmo contexto eles são aplicados em contextos históricos sociais enfim em países diferentes então e você não tem a garantia de que se você aplicar aquele mesmo modelo de produção em outro contexto futuro em outro país em outra cultura ele vai produzir os mesmos resultados então isso é isso não pode ser avaliado em termos absolutos agora a abordagem em termos de progresso científico parece pressupor de que existe uma espécie de avaliação absoluta né desses modelos eu concordo com você obrigado André beleza eu que agradeço mas enfim o ponto aqui nesse aspecto quatro aí que eu disse é porque como eu disse a narrativa que venceu é a narrativa do progresso científico e não dessas essa abordagem de comunidades acadêmicas que é uma abordagem mais histórica historicista da economia então enfim essa ideia de progresso científico também aproxima a nossa imagem da economia a imagem das ciências naturais porque também é a narrativa que venceu nas ciências naturais a ideia de que existe realmente um progresso científico nas ciências naturais não estou falando pessoal de as pessoas que já tem a mente povoada de teorias filosóficas sobre a ciência e tudo mais eu estou falando de visão sens comum mesmo da ciência de que existe um progresso científico existem substituições de teorias e modelos métodos menos eficientes menos adequados menos satisfatórios em detrimento de outros ok então só recapitulando os quatro aspectos você tem a ideia de que a economia é altamente matematizada o segundo é de que supostamente existiriam leis da economia de que ela faz uso de um volume massivo de dados empíricos e que ela ela própria se dá a prática econômica é uma prática de investigação empírica e que existe pelo menos pretensamente um paradigma em economia eu acho que dos quatro inclusive esse quarto aspecto é o mais problemático de todos porque na real na real não existe consenso entre os economistas isso é algo muito distante da realidade os economistas nesse aspecto são mais parecidos com os filósofos do que com os físicos ou com com os biólogos então toda a biologia séria contemporânea aceita a genética e a teoria da evolução como como duas teorias as nossas duas melhores teorias sobre sobre o fenômeno da vida na terra mas você não vai encontrar algo semelhante em economia você não vai encontrar uma teoria econômica que seja consensualmente aceita entre os economistas como nossa melhor teoria sobre algum aspecto dos eventos econômicos sobre algum fenômeno econômico em particular então talvez esse quarto aspecto seja o mais problemático mais distante da realidade mas enfim eu estou discutindo aqui uma visão ainda senso comum da economia enquanto ciência beleza mas assim o que que essa narrativa alguém fez alguma pergunta eu levantei a mão de novo para fazer mais uma pergunta o seu nome é o Vinícius Vinícius manda lá Vinícius só uma outra uma pergunta que também está relacionada a essa ideia de ver a ciência ver a economia enquanto ciência tem uma uma discussão que acho que talvez esteja muito mais associada à filosofia da ciência do que a própria do que as próprias ciências em específico que é o uso de virtudes teóricas para decidir teorias as virtudes teóricas aquelas clássicas de simplicidade unificação coerência interna coerência externa a teoria ser frutífera ou não a pergunta é se é se é usado como que é usado essas virtudes teóricas na economia para decidir modelos decidir regimes e tal entendo não isso é outra pergunta interessante eu vou assim essas virtudes teóricas são inúmeras vou escolher uma para tentar ilustrar pegue por exemplo o caso da simplicidade esses critérios de passimônia na Vale de Ockham tem um livro não vou lembrar bem agora mas é um livro sobre filosofia e fundamentos da economia onde eles fizeram uma pergunta desse gênero assim aos economistas que venceram os ganhadores do prêmio Nobel de economia nos últimos 10 15 anos e ele o pesquisador lá perguntava esses esses economistas tinha gente também da psicologia que hoje em dia tem muita gente da psicologia comportamental ganhando nobo de economia mas a pergunta basicamente era se simplicidade teórica era algo que importava para as teorias econômicas e a maioria esmagadora deles afirmou aliás respondeu de forma positiva afirmativa aliás de que simplicidade importava porque veja bem o que é um modelo por definição o que é um modelo um modelo é uma simplificação da realidade então o grande dilema para quem constrói um modelo não só em economia mas em outras áreas do conhecimento é que um modelo não pode ser complexo ou por demais complexo porque se ele é muito complexo as interações entre os fatores lá que estão operando dentro do modelo vão ser tão complicadas que você não tem uma garantia você não tem uma confiança nas respostas que ele vai produzir que o modelo vai produzir então a probabilidade de que ele gere resultados inadequados é muito grande e se ele for ainda mais complexo pode ser que você nem compreenda o resultado que ele está produzindo e se ele for ainda mais complexo ele já não é o modelo ele é a própria realidade que é o caso limite então construir um modelo científico seja de eventos econômicos ou de fenômenos naturais e tudo mais envolve uma espécie de simplificação de um determinado fenômeno onde você também controla algumas variáveis e tudo mais para que você tenha como operar com uma certa credibilidade com uma certa confiança no resultado que o modelo vai produzir mas também não pode ser profundamente simplista porque se o seu modelo for profundamente simplista o que muito provavelmente vai acontecer é algum aspecto do fenômeno que é muito importante para a produção do resultado ele não vai estar lá embutido dentro do modelo porque você simplificou demais então você eliminou do modelo aspectos importantes do fenômeno e novamente o que vai ser o efeito que isso vai gerar é que você também não tem confiança nos resultados que o modelo oferece então a construção de modelos em ciências nas ciências de maneira geral é esse enfim essa luta pelo equilíbrio em não ser complexo demais nem simples demais mas simplicidade é um dos aspectos relevantes na construção do modelo ok? Certo obrigado André Por nada Beleza então só para fazer um desdobramento desse quarto aspecto uma vez que essa abordagem em termos de progresso científico se consolidou na história do pensamento econômico na nossa imagem na imagem dos próprios economistas sobre o que eles fazem então isso é o discurso predominante nos departamentos de economia mundo afora isso produziu uma compreensão da economia em termos dessa distinção de que haveria algo como uma economia positiva e uma economia normativa beleza? Então o que é economia positiva? Economia positiva é a visão de economia de ciência econômica embutida nessa abordagem em termos de progresso científico a ideia de que o que os cientistas da economia fazem basicamente é operar ou manipular aqueles dados empíricos tentar identificar regularidades causais dentro dos fenômenos econômicos e simplesmente descrever essas regularidades esses fenômenos o mundo econômico tal como ele de fato é então a economia positiva para ficar na expressão riumiana é um compilado de questões de fato beleza? Então o âmbito da economia seria o âmbito da ciência do que nós chamamos de ciências econômicas as ciências econômicas seriam estritamente baseadas em evidências e obviamente o que está aí implícito é que por ser questões de fato não tem juízo as ciências econômicas seriam destituídas de juízos de valor ela seria estritamente neutra imparcial e por aí vai ok? Então isso é o que está em jogo quando os economistas falam da ciência econômica como uma ciência positiva ou economia positiva em contraste com a economia que a gente diz normativa que é o âmbito das políticas econômicas onde você pega essas teorias e tenta aplicar em determinado contexto específico com o objetivo de produzir um certo resultado então uma vez que você tem um resultado em mente você visa um certo resultado você tem um propósito e esse propósito envolve sim implicitamente ou explicitamente um juízo de valor então por exemplo quando o o o co.pom né o comitê de política monetária do Banco Central está a todo custo mantendo uma taxa de juro brasileira na taxa básica de juro brasileira com a mais alta taxa de juro real do mundo eles estão justificando isso com vista a um certo objetivo ou em vista de um certo objetivo que é o controle da inflação. Eles estão priorizando o controle de inflação, eles têm um propósito, eles têm uma meta, pelo menos no discurso deles. Então, isso está lá embutido, um juízo de valor, de que priorizar o controle da inflação é mais importante do que, por exemplo, a preocupação com o nível de desemprego ou com, por exemplo, possíveis quebras de determinados setores da economia, de pequenas e médias empresas e assim por diante. Se for necessário aumentar o nível de desemprego, se for necessário quebrar uma série de pequenas e médias empresas para o controle da inflação, isso vai ser feito porque é esse o objetivo. Existe um juízo de valor de que o controle da inflação é prioritário. Então, a economia normativa tem embutida nela juízos de valor, então não são questões de fato, meramente. Então, toda tomada de decisão é uma tomada de decisão mirando um certo objetivo. Isso se dá no âmbito, por exemplo, do Banco Central ou do Ministério da Fazenda ou dentro de uma equipe de gestores de uma determinada empresa, por exemplo, quando eles decidem o que fazer com o fluxo de caixa da empresa, se eles vão ampliar a fábrica, se eles vão investir em inovação e tecnologia, se eles vão simplesmente pegar esse dinheiro e aplicar no mercado financeiro e assim por diante. Então, isso tudo é economia normativa, é aplicação com vista a um certo objetivo. Então, quando isso se dá no âmbito do Estado, a gente fala de políticas públicas. E, obviamente, como são juízos de valores, eles têm embutido lá uma série de ideologias, de natureza filosófica, de natureza moral, de natureza, eu coloco até mesmo, religiosa. Então, porque, por exemplo, se você tem um caso de um país que é muçulmano, onde o consumo de porco é proibido por princípios religiosos, isso também afeta as trocas comerciais, isso afeta o tipo de atividade econômica que vai ser produzido dentro desse território, dentro desse país e assim por diante. Então, isso aqui é algo importante a ser dito. Mas o que esse discurso pressupõe é que esse recorte entre uma economia positiva e uma economia normativa é muito bem delimitado. Eles não negam a existência da economia normativa, porque é um fato óbvio que as pessoas tomam decisões econômicas mirando determinados objetivos, mas eles também falam de que há um âmbito da investigação econômica que seria livre de valores. E é esse aspecto dessa distinção que a gente vai questionar bastante aqui nos próximos encontros. Vou tentar mostrar para vocês que, ao contrário do que essa distinção assume, não existe algo como uma teoria econômica livre de valores, uma que seja baseada meramente num tratamento neutro dos dados empíricos. Então, só para ilustrar, eu apresento essas duas sentenças. A sentença 1 e a sentença 2. Então, a sentença 1 diz, sendo a oferta constante, o aumento da demanda eleva o preço do produto. E a sentença 2 diz, é legítimo flexibilizar a política monetária para evitar desemprego em massa. Bem, a sentença 1 é uma sentença supostamente de economia positiva, porque ela estaria simplesmente descrevendo a relação causal entre o aumento da demanda, todo o resto mantido constante, e uma consequência involuntária, que é a elevação do preço do produto. Enquanto que a sentença 2 é uma sentença típica da economia normativa, porque ele está fazendo uma prescrição. Olha, se o seu objetivo é evitar o desemprego em massa, então pode ser legítimo, pode ser uma boa decisão flexibilizar a política monetária, ou seja, baixar taxa de juros, enfim, aumentar a quantidade de moeda em circulação, dar incentivos fiscais e assim por diante. Então, é uma prescrição. Ele tem um objetivo aí em mente, que é o de evitar o desemprego em massa. Ok? Está claro para vocês? Está tranquilo até aí? Para mim está bom. Beleza. Então, eu menciono aqui essa declaração clássica, que já virou quase que um slogan dessa distinção entre economia positiva e economia normativa, que é atribuída ao Marshall, que é talvez o maior economista do século XIX, que ele teria dito que a tarefa do economista seria algo como manter cabeça fria e o coração quente. Então, é como andar numa espécie de corda bamba, onde você vai equilibrando esses dois aspectos da prática econômica. A ideia de que você precisaria descrever o economista, você que eu digo, o economista deveria descrever o mundo como cientista, ou seja, um tratamento supostamente neutro desses dados empíricos que a economia produz, mas ao mesmo tempo, ao aplicar essas teorias, ser sensível às dificuldades das pessoas, ao impacto que essas decisões têm na qualidade de vida dos indivíduos, das comunidades e assim por diante. Então, o que seria o aspecto normativo da prática econômica? O que está por trás dessa discussão é que essa distinção é legítima. Ou seja, que quando o cara faz economia positiva, ele realmente pode fazer isso livre de valores econômicos. E eu vou discutir isso em mais detalhes a partir de agora, pelo menos os traços gerais dessa discussão. Então, algumas objeções que a gente pode fazer contra essa distinção, isso aqui vai ser muito importante por quê? Porque a gente retoma a nossa linha de raciocínio a respeito da economia enquanto ciência. criticar essa distinção é, em grande parte, oferecer uma imagem mais sofisticada daquilo que a gente chama de ciências econômicas. Primeira objeção que pode ser feita é que, diferente do que ocorre, por exemplo, nas ciências naturais, em economia, e isso vale também para as demais ciências sociais, existe aquilo que eu estou chamando de uma fronteira borrada entre o pesquisador e o objeto de estudo. Então, pensem bem, por exemplo, se você tem um astrônomo que está estudando o comportamento de estrelas que têm certas propriedades, ou como galáxias se chocam umas com as outras. Então, ele está tentando lá se munir de determinados dados empíricos, da observação do universo, etc. E com base nisso, descrever aquele fenômeno. Mas, obviamente, o pesquisador não é uma galáxia. O pesquisador, ele próprio, não é uma estrela. E nem é parte estruturante, constituinte do fenômeno que ele está estudando. Ele não é um gás, ele não é a própria gravidade, ele não é tudo aquilo que constitui uma galáxia, uma estrela, e assim por diante. Isso é totalmente diferente no cenário das ciências econômicas, porque os fenômenos que os cientistas sociais, de uma maneira geral, e os economistas, em particular, estudam, são constituídos por seres humanos, em última instância. Então, os elementos, os átomos do fenômeno econômico são pessoas que estão interagindo com outras pessoas dentro de um determinado contexto. E, em muitos casos, o fenômeno que o economista estuda é tal que ele é parte do próprio fenômeno. Então, por exemplo, imagina um economista brasileiro que está estudando o fenômeno, sei lá, que é a inflação monetária no Brasil, ou desenvolvimento econômico brasileiro. Ele é parte daquele fenômeno. Ele é também um consumidor, ele também pode ser um produtor, e por aí vai. Então, existe essa fronteira borrada, onde ele está, ao mesmo tempo, enquanto cientista, enquanto aquele que observa, aquele que trata os dados, e, ao mesmo tempo, ele toma decisões dentro do fenômeno que ele próprio estuda. Então, essa fronteira borrada é típica dos fenômenos sociais, de uma maneira geral. O cientista social lida com isso, o cientista político lida com isso, o cientista econômico também. Então, ele, como eu digo, ele é parte interessada, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, ele é parte interessada no fenômeno que ele investiga. Então, isso leva ao segundo ponto. Se ele é parte interessada do fenômeno investigado, então, como é que ele vai evitar que as sentimentos que ele possui, as expectativas que ele possui, como parte interessada desse fenômeno, não vai influenciar o modo como ele lê o fenômeno, como ele avalia o fenômeno, quais os pressupostos que ele assume na hora de tratar os dados que diz respeito a esse fenômeno. Esse é um segundo aspecto. O terceiro aspecto que eu menciono aí é que a teoria econômica, eu já mencionei isso também ao longo da minha apresentação de hoje, que a teoria econômica, ao assumir esses pressupostos que vai, a partir dos quais eles vão tratar esses dados, eles assumem uma série de teses que são questionáveis. Uma das principais é a ideia de racionalidade dos agentes econômicos, que os agentes econômicos estão, na maioria das vezes, tomando decisões estritamente com base nas informações disponíveis e mirando o objetivo que eles possuem, que seria uma decisão estritamente racional. Por isso que a gente vai falar, até o final desse mini curso, um pouco de teoria da decisão racional, porque é ela que representa, por excelência, essa abordagem da economia. A ideia de que os agentes econômicos são agentes racionais ideais. O quarto aspecto que eu menciono aí é um pouco derivado dos dois primeiros, porque uma vez que existe essa fronteira borrada, e uma vez que é difícil você separar os juízos de valor do indivíduo enquanto parte interessada do fenômeno, do cientista que está descrevendo o fenômeno, então você pode surgir, você abre, na verdade, uma avenida inteira para desfilar em inúmeros conflitos de interesses. A literatura fala da figura do economista mercenário. Então, existem inúmeros, inúmeros exemplos em vários setores da economia, nas instituições de política econômica e tudo mais, onde há um conflito entre os interesses de quem financia a pesquisa e quem, de fato, realiza a pesquisa. Então, por exemplo, os membros do Comitê de Política Econômica do Banco Central hoje são, todos eles, sem exceção, oriundos de um setor da economia, que é o setor financeiro. E que, coincidência ou não, é o setor que mais se beneficia com a política de juros autos permanente que nós temos no cenário brasileiro. Recentemente, na internet, redes sociais viralizou um videozinho com a Luísa Trajano, que é a dona da rede de varejista Magazine Luiza, onde ela criticava a política de juros, quase que suplicava ao presidente do Banco Central para rever essa política, porque isso estaria acabando com, matando pequenas e médias empresas, aumentando o desemprego, diminuindo a, enfim, os níveis de consumo da população e assim por diante. Ela, enquanto dona de uma empresa varejista, ela sabe o quanto ela depende de juros mais baixos, não só para comprar todos os produtos que ela vende, como também para vender a um preço mais acessível. Juros altos, em geral, tem um efeito muito nocivo para esse setor varejista. Então, ela, enquanto representante de um setor da economia, via aquelas decisões políticas de uma forma completamente diferente. Se você tem um COPOM, um Comitê de Política Monetária, mais representativo dos diferentes setores da economia, talvez as decisões que fossem tomadas não fossem as mesmas desse comitê fortemente representante de um setor particular que é o sistema financeiro. Então, quem paga o salário, em geral, tem uma, exerce um poder forte sobre as conclusões que pesquisas dessa natureza produzem. Então, essa é a figura do economista mercenário, é a figura que envolve, a partir da qual gravita todo esse debate de conflito de interesse nas ciências econômicas. André, oi, naquele documentário Inside Job também mostra bastante isso, não sei se você já viu esse documentário. Bastante. Justamente foi sobre o problema lá de 2008, sobre... Exatamente, exatamente. Olha só, para mencionar esse ponto, o Alessandro chamou atenção por um aspecto interessante. Vamos lá, pense nessa caracterização da economia positiva. Existem essas agências de risco, como, por exemplo, a FIT, a Standard & Poor's, recentemente o Brasil comemorou que ele saiu de um patamar de avaliação para um patamar melhor por uma dessas agências, se não me engano, a própria Standard & Poor's, e houve uma crise de credibilidade dessas agências de risco em 2008. Por quê? Porque um das grandes instituições financeiras que quebraram naquele período foi o Lehman Brothers, que era um banco de investimento gigantesco dos Estados Unidos, altamente confiável até então, que a Standard & Poor's, que é uma dessas principais agências de risco, tinha dado uma avaliação triple A, que era o topo da confiança na credibilidade daquela instituição. Só o Lehman Brothers é triple A. E meses depois, semanas depois da avaliação, o banco declarou falência. Então, como é que ninguém, novamente a pergunta da rainha da Inglaterra, como é que ninguém viu isso? Como é que uma agência de risco tão gigantesca que move recursos cavalares como a Standard & Poor's, com modelos matemáticos altamente sofisticados, não percebeu que o Lehman Brothers estava entupido de derivativos podres atrelados àquelas dívidas altamente questionáveis de hipotecas americanas? Bem, parte disso tem a ver com conflito de interesses, porque quem paga a avaliação é o próprio avaliado, está entendendo? Então, se você, quem paga tem o direito de escolher o que leva, isso é uma grande polêmica em torno da economia, essas questões de conflito de interesse. Quando você vai ao banco pedir dicas de investimento do seu gerente, ele ganha uma certa comissão em cima do produto que ele te vende. Então, ele está oferecendo a você aquilo que é mais interessante para você enquanto investidor, enquanto pessoa física que está lá poupando parte do seu dinheiro ou o que é mais interessante para ele em termos de comissão. Então, esses problemas de conflito de interesses vão ser diluídos em toda a economia, desde casos mais dramáticos como, por exemplo, grandes bancos de investimento até uma simples visita sua a um banco de varejo que você tem conta corrente. É um cenário muito complicado, muito complexo, mas, novamente, isso também depõe contra essa ideia de que existe uma economia estritamente positiva, estritamente livre de valores. E o quinto ponto é, novamente, retomando a questão dos pressupostos. Um dos pressupostos que eu mencionei é essa ideia de que a teoria, a ortodoxia econômica, assume que os agentes econômicos são por natureza auto-interessados. O que isso quer dizer? O John Stuart Mill, utilitarista, filósofo utilitarista, inclusive o utilitarismo tem uma importância muito grande para a teoria econômica, porque é a teoria que eles assumem para avaliar a noção de, tratar a noção de preferência racional, e a gente vai falar um pouco também sobre isso quando a gente falar de teoria da decisão racional. Enfim, o Mill tem uma frase que diz mais ou menos o seguinte de que em todo e todo o ser humano prefere sempre o maior ganho ao menor ganho. Então, a ideia de maximizar os benefícios próprios, a utilidade das suas decisões. Então, isso foi assumido pela ortodoxia econômica. Na verdade, isso também já estava lá na própria riqueza das nações do Adam Smith quando o Adam Smith disse que aquele exemplo do padeiro, que se você acorda de manhã cedo no seu bairro e vai até a padaria comprar pão e você sabe que vai ter pão lá feito, é porque um padeiro acordou ainda mais cedo para assar o pão para você. Mas ele não fez isso, o dono da padaria, o padeiro, porque ele ama você e, enfim, ele é um altruísta preocupado no bem-estar das pessoas do bairro, mas é porque ele está visando o lucro. Então, ele tem um alto interesse e, em função desse alto interesse, uma demanda social é atendida. Então, isso está na ortodoxia econômica, mas veja bem, isso não é uma tese estritamente econômica, essa é uma tese que se compromete com uma concepção de natureza humana, ela é antropológica, enfim, metafísica, ou coisa do gênero. Esses pressupostos são tomados, assim, como dogmas na ortodoxia econômica. Agora, estudos empíricos mais recentes, eu menciono aí no slide, embaixo, no slide, dois deles, tentam, enfim, pôr em prova esses pressupostos. Então, a questão é, basicamente, a seguinte, como eu coloco em negrito aí, os agentes econômicos são descritos como auto-interessados, porque assim é a natureza desses agentes, desses seres humanos, ou é o contrário? Nós descrevemos a natureza humana dentro das nossas teorias econômicas como auto-interessada porque nós temos o objetivo de que essa descrição se compatibilize com a certa ideologia previamente assumida. Bem, os estudos empíricos em torno disso, são estudos de psicologia, economia comportamental, mostram algo que pelo menos põe uma pulga atrás da orelha, de dizer, será que a coisa é realmente assim? Basicamente, eram estudos que colocavam dois grupos em contraste, um grupo de pessoas expostas a teorias, a discursos, enfim, uma série de volume de informação que sustentava essa concepção que apoiava, corroborava a posição de que nós seres humanos somos de fato como a teoria econômica diz, nós somos por natureza auto-interessados, enquanto que o outro grupo era exposto a concepções opostas, o outro polo da compreensão de natureza humana, que não, nós não somos auto-interessados, então eles distanciavam esse outro grupo desse tipo de discurso da teoria econômica. E depois pediam para avaliar os indivíduos da pesquisa com relação a decisões de outros indivíduos, eles precisavam julgar a decisão de outros indivíduos e tomar eles próprios decisões em alguns contextos lá. O grupo que era exposto massivamente a esse tipo de afirmação sobre a natureza humana, eles frequentemente tendiam a avaliar o comportamento egoísta dos outros de uma maneira mais amena, tinham melhores avaliações desse comportamento egoísta, e na hora de tomar decisões, eles mesmos também tomavam decisões em geral mais egoístas, buscando mais o auto-interesse. Já o outro grupo que era exposto a um discurso exatamente oposto, eles tendiam a ser mais críticos com relação ao comportamento auto-interessado dos demais, e eles mesmos ao tomar a decisão eles tendiam a considerar as consequências da decisão, das suas decisões sobre os demais, com muito mais frequência. Então, o ponto é, isso não é óbvio, não é algo óbvio que a natureza humana é auto-interessada. Na verdade, esses estudos empíricos mostram que o discurso ao qual nós somos expostos ao longo da nossa vida exerce uma função, exerce um papel muito importante no modo como nós nos comportamos e avaliamos o comportamento dos demais, que, honestamente, não parece ser algo tão distante das nossas intuições, de que cultura, de que religião, o contexto histórico em que nós vivemos moldam consideravelmente o modo como nós nos comportamos e avaliamos o comportamento dos demais. Então, esse pressuposto que é tomado como dogma para a teoria econômica, na verdade, pelo menos o que os estudos empíricos de psicologia comportamental mostram, é que é um comportamento construído, socialmente construído. Enfim, o que isso tem a ver com a distinção entre a economia positiva e a economia normativa? É que, se esses resultados empíricos são confiáveis, são representativos do que é o ser humano, de como o ser humano se comporta, o pressuposto da teoria econômica é um pressuposto não justificado. Então, toda a teoria econômica, toda a ortodoxia econômica construída com base nesse pressuposto é igualmente questionável. Beleza? Então, ela está fundada em algo que é um juízo de valor a respeito da natureza humana. Primeiro, uma descrição equivocada da natureza humana de que ela é auto-interessada e um certo juízo de valor sobre ela que é normal, é bom ser auto-interessado, que é o que faz o Adam Smith na riqueza das nações. Isso é isso. Ser auto-interessado não é ruim, pelo contrário, é positivo, porque vai produzir os melhores resultados no âmbito coletivo. Enfim, mais adiante, a teoria da decisão racional também vai questionar fortemente esse resultado. Eu vou apresentar alguns problemas de teorias dos jogos, onde quando os indivíduos se comportam, cada um deles dentro do contexto de tomada de decisão de forma auto-interessada, não é o melhor resultado que é produzido no final. Na verdade, o resultado fica aquém do resultado ideal, coletivamente. Ok? Está claro, pessoal? Sim. A gente está... Eu acho que o meu tempo já está meio que estourando. Só para finalizar, pessoal, eu vou chamar atenção aqui para essa distinção que é apresentada pelo Carl Menger nessa obra. O Carl Menger é também um grande economista do século... Primeira metade do século XX. Enfim, o Menger, nessa obra Problems of Economics and Sociology, ele fala de um triplo propósito da economia. Mas, como eu disse, a economia é uma ciência social, em grande medida, esse triplo propósito pode ser reproduzido, pode ser transposto também para outras ciências sociais. E, nesse caso específico, eu acho que até para o caso das ciências naturais também. Qual é esse triplo propósito? Existe também, pelo menos, o Carl Menger. O Menger, ele... Ele se compromete com uma espécie de graduação desses propósitos, onde cada um dos propósitos dependem dos anteriores. O primeiro propósito é o da explanação. Ele diz, olha, toda ciência tem o propósito de explanar eventos. Os eventos passados, em termos causais, identificar regularidades nesses eventos. Então, explanação científica é explanação em termos de causalidade, em termos de regularidade. O segundo propósito é o da predição. Ou seja, você tem que ter o interesse, o objetivo, de se antecipar aos eventos futuros. no caso, os eventos econômicos aqui do contexto do nosso curso. Obviamente, a predição, o propósito de predição, pressupõe o de explanação, porque você não pode prever algo que você não consegue explanar. Bem, você pode até prever, mas você não prever cientificamente. Isso é um golpe de sorte, né? Então, eu posso tomar uma decisão baseada em sorte, em lance de dados, para tentar estipular como vai ser o tempo amanhã em Manaus ou em seropédica se vai chover ou não. Mas se isso não está lastreado em uma explanação em termos causais, irregularidades causais, isso é puro palpite, é sorte, né? Uma predição científica é aquela que está baseada no propósito da explanação. E o propósito, o terceiro propósito é o de controle. Uma vez que você consegue explanar, uma vez que você consegue se antecipar a eventos econômicos, você sabe como os eventos funcionam, quais são os mecanismos causais que a operam nele. Você sabe também, você tem um mínimo poder ali de se antecipar a esses eventos, então você pode tomar decisões de modo a modelar, alterar a realidade, tornando a realidade mais favorável aos seus interesses, que é o controle, né? Então, por exemplo, políticas econômicas fazem exatamente isso. Então, tentam controlar moldar os eventos econômicos de um modo a produzir uma inflação mais baixa do que uma mais alta, ou diminuir o desemprego, os índices de desemprego, aumentar o PIB e por aí vai. Então, é o aspecto do controle. Então, novamente, controle depende de predição e explanação, predição depende de explanação e, portanto, explanação seria dos três propósitos o mais fundamental, ok? Deixa eu ver aqui. E, por fim, é isso? Beleza, é. Por fim, avaliando ainda esses propósitos, ou analisando esses propósitos, isso também constitui um outro argumento contrário à ideia de que existe algo como uma economia estritamente positiva ou livre de valores. Então, pense, por exemplo, no propósito dos economistas de investigar mecanismos causais. Por que que os economistas investigam mecanismos causais? Enfim, você pode avaliar como aconselhável ou não aconselhável simplista para os economistas investigar mecanismos causais? Não. Você só avalia isso como aconselhável na medida que existe um propósito de explanação e um propósito ou um objetivo está ali implícito um juízo de valor. é de interesse dos economistas explanar fenômenos econômicos. Se é de interesse dos economistas explanar fenômenos econômicos, então, eles devem se interessar por mecanismos causais. A mesma coisa com relação à teoria da decisão racional. Ela é adequada ou não adequada simplista para a economia? Enfim, depende. Depende. se você está trabalhando com a abordagem descritiva de como as pessoas de fato fazem escolhas, ela é muito ruim. Por quê? Porque as pessoas reais, os agentes racionais reais, eles tomam decisões muitas vezes contraditórias, movido por emoções e assim por diante. Então, a teoria da decisão racional tem pouco a dizer sobre o comportamento real das pessoas tomando decisões. mas se a abordagem for normativa, ou seja, trata-se de realizar prescrições sobre como um agente deve tomar decisões caso ele queira ser racional em suas decisões, então, a teoria da decisão racional tem muito a dizer, mas você avalia isso à luz novamente de um propósito, daquilo que você tem em mente dentro da sua teoria. Então, nada, nada em teoria um estudo de mecanismo causais, a abordagem que você usa, nada disso é escolha aleatória, é escolha neutra. Todas essas escolhas, todos esses recortes são recortes e escolhas feitas à luz de propósitos, de objetivos e, portanto, de juízos de valores. Então, isso é novamente uma crítica que pode ser feita contra essa concepção de que existiria uma economia normativa estritamente neutra. Ok, pessoal? Sim, sim. Já no meu relógio aqui, 10h58, eu vou parar, então, aqui o compartilhamento e se tiver alguma pergunta antes da gente finalizar. Ok, então, estamos abertos para as questões. Eu tenho uma pergunta bem fora. Eu estava com essa pergunta desde o início para fazer isso aqui, como ela é muito fora do que estava sendo discutido, eu preferi não falar. Vou deixar agora para o final, que eu acho que é o momento de encaixar ela. Que é, bom, é bem fora mesmo, que é sobre experimentos de pensamento na economia, se existe algum tipo de experimento de pensamento e como que ele é usado na economia. Porque tem, classicamente, na filosofia, experimentos de pensamento como os casos de Goethe e o violino de Thomson, que é um experimento de pensamento a favor do aborto. E também tem na física, o Gatud Schrodinger, os experimentos de pensamento do Galileu. Aí a minha pergunta é essa, se tem experimentos de pensamento na economia e como eles são usados? Eu diria que sim. Na verdade, sim. Vou pegar o exemplo do Hilme. Poucas pessoas, todo mundo conhece, pelo menos quem já é iniciado em filosofia, conhece o Hilme como epistemólogo, mas o número menor de pessoas sabe que o Hilme escreveu. Números textos políticos e alguns desses textos políticos eram focados em problemas de natureza econômica, sobre a moeda, sobre o comércio e assim por diante. Então o Hilme é sempre lembrado quando a gente fala da teoria quantitativa da moeda, que é uma teoria que os neoliberais gostam bastante, porque eles são monetaristas, eles acham que inflação é sempre um fenômeno monetário, ou seja, se você mantém todo o resto constante, você aumenta a quantidade de moedas em circulação, o efeito em última instância vai ser produção de inflação. Então, o modo como o Hilme apresenta a teoria quantitativa da moeda é uma espécie de experimento de pensamento, ou pode ser descrito em termos de experimento de pensamento. Ele diz basicamente, imagina que você tem um certo contexto econômico onde o governo amplia substancialmente a quantidade de moeda em circulação. Beleza? Então, eu poderia, o Hilme não disse exatamente nesses termos, mas a gente poderia reproduzir nesses termos. Imagina que a partir de meia-noite de hoje, o governo brasileiro, uma decisão do Banco Central, do Ministério da Fazenda, conjunto, decide dobrar o saldo nas contas de todo mundo. Então, supostamente, todo o resto da economia se manteve constante porque o que aconteceu foi meramente a duplicação do saldo na conta corrente de todos. Aí, o que diz o pessoal da teoria quantitativa da moeda é que, no primeiro momento, o que acontece? O comportamento voluntário. As pessoas, na sua maioria, vão pegar esse dinheiro e vão gastar. Mas, a quantidade de bens circulando na economia está fixa. De um dia para o outro, não houve uma explosão de produtividade na economia. O que acontece? Você tem agora mais dinheiro, precisamente, o dobro de dinheiro competindo pela mesma quantidade de bens e serviços. No curto prazo, isso aumenta a atividade econômica, mais pessoas comprando. E, no médio e longo prazo, a tendência é para uma questão de equilíbrio ter um aumento generalizado dos preços que vai equilibrar tudo no final. Então, você tem decisões voluntárias, como, por exemplo, a decisão de dobrar o saldo na conta corrente de todos, a decisão de cada indivíduo de pegar esse dinheiro excedente e gastar e, no final, uma consequência involuntária que é a produção de inflação. Quando cada um sai para gastar esse dinheiro, ele não está pensando, ah, vou produzir inflação, vou produzir inflação. Mas, os teóricos, a teoria quantitativa da moeda, o que eles dizem é que fatalmente é isso que vai acontecer porque, vamos lá, é porque é assim que a economia funciona. O problema, isso é uma espécie experimento mental em economia, mas o problema dos experimentos mentais em economia são os mesmos problemas dos experimentos mentais em filosofia. A questão é, quais pressupostos que estão sendo assumidos? Será que isso é realista? Está entendendo? Será que, de fato, quando essa situação acontecer, ela vai acontecer nos termos que o experimento mental está descrevendo? Hoje em dia, existem inúmeras críticas à teoria quantitativa da moeda. Por quê? O que ela diz? Ela assume pressupostos que são irrealistas. Ela assume que todo o resto da economia se mantém constante. Mas se dobrou, por exemplo, o saldo na conta corrente de todo o mundo ou só dos consumidores? Não dobrou o saldo na conta corrente das pessoas jurídicas, das empresas? As empresas vão fazer o quê com esse dinheiro também? Elas vão gastar, mas vão gastar consumindo ou gastar ampliando a produção, sabendo que a demanda aumentou. Então, na realidade, o que acontece é que dificilmente todo o resto da economia se mantém constante. Basta, por exemplo, a produtividade acompanhar essa quantidade de moeda para que não haja inflação. Está entendendo? Então, existem usos de experimentos mentais de economia e, assim como em filosofia, também existem os abusos desses experimentos mentais. No caso, por exemplo, hoje em dia, é pouco crível aquilo que a teoria quantitativa da moeda afirma. E, hoje em dia, a gente sabe também que inflação não é sempre um fenômeno monetário. E eu diria, talvez, nem na maioria das vezes um fenômeno monetário. Você pode ter inflação por outros aspectos da economia, por outras vias, como, por exemplo, inflação de custos, por exemplo, se tem um choque de petróleo. Então, tem menos petróleo. Petróleo é algo importante para a cadeia energética do mundo ainda, hoje, espero que daqui a um certo tempo não seja mais. Mas, menos petróleo, isso vai encarecer todos os custos de produção. Isso vai gerar inflação. Mesmo que você não aumente em nada a quantidade de moeda em circulação. Tem também inflação cambial, por exemplo. Então, se tem um desarranjo cambial, por exemplo, dólar real, é claro que isso vai inflacionar preços de importados, de produtos importados. Mas, isso não tem nada a ver com o que diz a teoria quantitativa da moeda. Enfim, eu acho que deu para dar uma resposta mais ou menos arranjada. Sim, obrigado, André. Mais alguma pergunta? Dole uma. Dole duas. O pessoal já está com fome. O pessoal já está com fome, com toda razão. E esse método de ir fazendo perguntas ao longo da apresentação, geral, finaliza muitas perguntas. É normal isso. Então, tá. André, agradeço muito pela primeira aula. Muito boa. E amanhã a gente volta às 10. Beleza. Obrigado, pessoal, pela paciência e pelo interesse. Falou.